Graça e paz a todos os irmãos que estarão acompanhando essa programação pelo nosso canal Tempo do Fim, nesta segunda-feira. Hoje nós estamos gravando, esse é um programa gravado por compromissos médicos, não estamos ao vivo, mas estamos gravando essa programação na casa aqui da irmã Sirlene, do irmão Reginaldo, estamos tendo um tempo maravilhoso, um culto doméstico aqui, junto com os irmãos, vocês podem ver aí, a Sirlene, o irmão Reginaldo, participando conosco, a Starhut, a Esther, participando dessa programação e desta feita será feito um pouquinho diferente, faremos a gravação do nosso devocional. Eu quero aproveitar esses momentos de devocional para a gente fazer aqui como título Uma Resposta aos Críticos. A gente não fica respondendo, como diz o pastor Carlos Roberto, num de seus programas, a gente não vai ficar respondendo a todo mundo que nos critica, porque senão a gente gastaria o tempo todo só respondendo críticos. A gente está lutando para avançar e para ter um melhor entendimento da palavra, aprendermos mais da palavra. Mas é certo que alguns assuntos é muito peculiar e parece-me ser de grande ajuda para os nossos irmãos, que são também apedrejados, como nós somos, como cada pregador é. Cada irmão, cada irmã que está crendo na palavra de Deus sofre também muitos ataques. E dessa forma nós cremos que uma resposta em alguns assuntos é de grande ajuda para todos os nossos irmãos e aqueles que, quem sabe, estão ali em cima do muro, olhando de longe, observando o que eles vão falar, qual vai ser a resposta deles. Então, algumas coisas são importantes a gente responder e tratar para que os demais sejam ajudados. Mas, como eu disse, não é tudo, como diz o pastor Carlos também, não é tudo que a gente vai responder, não. Tem coisa que, alguns comentários que nós recebemos, que nem podemos dizer que são comentários cristãos. Então, esses, a gente ora por eles, que Deus tenha misericórdia, que eles possam ter o seu entendimento aberto. A gente sabe que muita coisa se faz no tempo da ignorância. Ignorância é ignorar, é ignorar. Ignorar é a palavra de Deus. Então, quando você ignora a palavra de Deus, você deixa a palavra de Deus de lado, você vai partir para qualquer linha de defesa, de ataque. E a esses, nós estamos orando por vocês. Continuamos orando por todos que tenham seus entendimentos abertos. pastores, eu tenho no meu coração, uma hora dessas, nós vamos gravar aí, uma programação, algo que o Senhor me deu, uma palavra aos pastores. No tempo certo, nós teremos, não é? A nossa oração, o nosso desejo é que todos pudessem ter seus olhos abertos e enxergar essa verdade do Evangelho. Alguém disse, então, sabe o que é hipocrisia? É dizer que não precisa de profeta, pois tudo está na Bíblia, quando eles nunca saberiam daquilo se não fosse por causa de um profeta. Muito bem, meu amado e precioso irmão em Cristo Jesus. A resposta é para todos que, em algum momento, já ouviram essa crítica, já ouviram esse comentário. Se não fosse o profeta, vocês nem conheceriam o batismo, a santa ceia. Então, eu preciso dizer, com amor no meu coração, algumas informações que podem ser, talvez, você não tenha essas informações, ou talvez você esteja ignorando. Talvez você esteja sendo um ignorante quanto a esse assunto, porque você está ignorando uma informação preciosíssima. Para começar, eu gostaria de ler, eu deveria ter lido um pouquinho antes, Escritura de 2 Pedro, capítulo 3. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 em diante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, desculpem, versículos 13 ao 17. O apóstolo Pedro, nessa carta, ele diz assim, a partir do versículo 13, Essa palavra é aos nossos irmãos que estão sendo apedrejados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Segunda Pedro, capítulo 3. É a primeira, Pedro. Eu estou lendo a primeira, Pedro 3? Me desculpem. Ah, viu? Vocês têm que participar dos devocionais sempre, que aí... Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Agora eu estou lendo o versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso é o que nós estamos fazendo. Qual é a razão da vossa esperança? Por que vocês creem assim? É o que nós estamos tentando fazer, no melhor espírito possível. Mansidão e temor. Responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Repetindo o comentário, hipocrisia é dizer que não precisa de profeta, porque tudo está na Bíblia, quando eles nunca saberiam daquilo se não fosse por causa de um profeta. O pregador citado nesse comentário como profeta, nesse comentário que este irmão faz, ele nasceu no início do século XX. Os registros bíblicos mais antigos dos textos originais da Bíblia datam de mais de 3 mil anos atrás. Só o Novo Testamento tem aproximadamente 2 mil anos. Se William Branagh nasceu há pouco mais de 100 anos atrás, com que parâmetro nós podemos afirmar que o povo não conheceria a Bíblia se não fosse por William Branagh? Quer dizer que os milhões de cristãos que viveram e morreram pela Bíblia nesses 1.900 anos estão perdidos? Porque não conheceram a Bíblia, já que não conheceram William Branagh? Quando atrelamos o conhecer a Bíblia em William Branagh, nós estamos dizendo que esses que não conheceram William Branagh em outras gerações estão condenados à perdição. Essa mesma Bíblia que muitos dizem que só William Branagh conhece, nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. isso o irmão consegue encontrar facilmente, talvez um texto ignorado pelo irmão, mas o irmão consegue encontrar facilmente no Evangelho de João capítulo 3 versículo 16, muito conhecido pelo povo da Bíblia. Todo aquele que nele crê. Também diz em Efésios capítulo 2 versículo 8 que pela graça sois salvos por meio da fé. Essas duas escrituras nos ensinam muito. Nos ensinam que colocar a fé em William Branagh, em Joseph Smith, em Ellen White, em Charles Russell, como requisito de salvação é negar o sacrifício de Cristo na cruz. Colocar a fé nesses líderes como requisito de salvação é negar a salvação pela graça por meio da fé em Cristo. Cristo morreu, Cristo morreu para que todo aquele que nele crer não pereça. Primeiro, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. a salvação está atrelada à fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente salvador. Eu tenho dito, irmãos, sempre tenho repetido isso, isso para mim desceu como vindo de Deus, enquanto estava analisando e estudando e amadurecendo na fé. isso veio para mim muito forte em meu coração. Eu creio que foi o Espírito Santo dirigindo essa palavra a mim. A questão principal não é que não se trata de William Brana. O Evangelho não se trata de William Brana, mas se trata de Jesus Cristo. Então, a questão principal que tranquilizou meu coração é se Cristo é suficiente para você. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para você, sim ou não. Porque se o sacrifício da cruz não é suficiente para você, aí é compreensível a sua necessidade de buscar salvação através de algum líder de seita. Uns buscam salvação em Joseph Smith, venerado pelos mórmons como o profeta da restauração. Outros buscam salvação através dos ensinos de Ellen White, conhecida pelos adventistas como uma profetisa que trouxe a restauração da palavra. Outros têm Charles Russell, líder das testemunhas de Jeová, como um profeta restaurador para a era de Laodiceia. Repare que essa ideia já é muito mais antiga do que o próprio William Branagh. Outros creem que a salvação vem por crer em William Branagh como profeta, anjo, restaurador, filho do homem encarnado, Elohim, absoluto, voz de Deus, tudo isso são títulos atribuídos a ele para a era de Laodiceia. Já eu estou como Josué estava naquele momento crucial de decisão em Israel, falando sobre a decisão que cada um deveria tomar. Você pode ler na sua Bíblia Josué capítulo 24. Pode achar Josué 24. O capítulo 24 está dando uma grande advertência ao povo e eu quero dar a ênfase nos versículos 14 e 15. agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Estou lendo o 14. E deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do Rio e no Egito e servi ao Senhor. O que eu estou proclamando aos quatro cantos dessa nação deitem fora a idolatria e sirvam ao Senhor. Porém se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor escolhei hoje a quem sirvais se aos deuses aqui serviram vossos pais que estavam além do rio ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero parafrasear as palavras de Josué você é livre meu precioso irmão para escolher a quem você quer servir você pode servir escolher como representante da salvação para você Charles Russell Ellen White Joseph Smith William Branham você pode escolher quem você quiser eu escolhi olhar para Cristo autor e consumador da minha fé se você escolhe William Branham como seu salvador é contigo eu escolho Cristo quando falamos isso então vem aquela frase célebre que todos que se opõem a Bíblia que se opõem a palavra se levantam para falar diz assim tanto tempo com a mensagem na mão e só agora viram que estava errada disseste bem tanto tempo com a mensagem na mão o que acontece é que agora nós não estamos com a mensagem na mão nós optamos somente pela Bíblia e quando você opta somente pela Bíblia você começa a crescer o que aprendemos com a Bíblia preciosos irmãos é que a graça e o conhecimento de Deus são progressivos conforme você se abre a graça e se dedica ao conhecimento que é o estudo sistemático da palavra de Deus mais você cresce o apóstolo Pedro nos dá essa orientação você em segunda Pedro 3 18 você pode achar e ler na sua casa segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 18 cresçam porém ou na revista corrigida está antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo isso dá a ideia de um crescimento progressivo tanto na graça quanto no conhecimento é progressivo você começa a sua jornada na fé e cada dia você está crescendo um pouquinho mais você não está no seu nível de perfeição no primeiro dia que você se converte você vai crescendo o apóstolo Paulo corrobora com essa orientação lá em primeira aos coríntios capítulo 13 versículo 11 primeira carta de Paulo aos coríntios capítulo 13 versículo 11 eu às vezes falo uma escritura atrás da outra rapidinho para fazer as pessoas correrem com a bíblia mas isso é importante para que você vai se familiarizando no endereço no endereçamento das escrituras para achar e Paulo fala corroborando com Pedro ele diz assim quando eu era menino falava como menino sentia como menino discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino que coisa maravilhosa de se pensar um dia eu fui um menino que gostava de brincar de jogar bolinha de gude de jogar bola com os meninos o tempo foi passando e eu passei a ser um jovem e como jovem eu já não gostava mais de brincar brincadeirinhas de menino então eu me tornei um adulto quando me tornei um adulto eu já meu gosto muda eu tenho evoluído aquilo que eu fazia quando era menino já não é mais interessante para mim eu tenho coisas mais importantes para pensar o que aconteceu foi que nós decidimos dedicar mais ao estudo da palavra e aí percebemos onde estavam os erros doutrinários na mensagem se você vai em uma estrada em direção a uma cidade eu moro em Curitiba se eu saio de Curitiba em direção a São Paulo se eu não conheço o caminho e de repente eu estou viajando achando que estou no caminho certo mas no meio do caminho eu percebo que eu fui para Santa Catarina e o meu destino é São Paulo a coisa mais sensata a se fazer se eu percebo que eu errei é dar meia volta é tomar o caminho certo seria insensato permanecer na mesma rota sabendo que está errado é exatamente isso que nós fizemos alguns estão há 10 20 30 35 40 anos seguindo por uma estrada errada mas chegou a luz a luz brilhou que luz é essa pastor Adriano a palavra o salmista diz lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra essa luz brilhou sobre nós e mostrou que estávamos num caminho errado o que fazemos quando descobrimos a luz da bíblia que estávamos na rota errada optamos pelo sensato mudar de rota imediatamente eu posso dizer a todos que nesse momento estão assustados olhando de longe observando o que está acontecendo com esses permitam-me colocar isso entre aspas esses malucos que ousaram ficar só com a bíblia outros estão aí dizendo que a bíblia não vale nada que quem decide ficar só com a bíblia morreu quanta hipocrisia quanta blasfêmia dizer que a bíblia não faz diferença mais em nossos dias olha não faz para você que não conhece a bíblia para mim isso tem feito toda a diferença como entre a vida e a morte foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida desde que tomei essa decisão eu sinto que estou crescendo na graça e no conhecimento de nosso senhor e salvador jesus cristo tem sido simplesmente tremendo que estamos vivendo em seis meses dedicando ao estudo da bíblia nós aprendemos muito mais que em dez vinte trinta quarenta anos na mensagem isso não é mérito nosso não isso é mérito da palavra de deus porque a informação está ali estava ali o tempo todo a gente que não lia não via mas chegou o tempo do refrigério chegou o tempo do entendimento aberto chegou o tempo da luz brilhar não é exagero a bíblia tem um poder tremendo não somente de mudar vidas mas fazer com que o crente realmente cresça filipenses um seis nunca fez tanto sentido para nós como está fazendo agora aquele que em nós agora permitam-me parafrasear essa escritura aquele que em nós começou a boa obra há anos atrás ele está aperfeiçoando dia após dia seria insensatez da nossa parte rejeitar o aperfeiçoamento de deus que está querendo nos levar única e exclusivamente a bíblia em pleno século 21 alguns ainda ficam anunciando o profeta do século 20 você está um século atrasado estamos escolhendo ser levados por deus exclusivamente a bíblia como josué estamos estamos aqui nos colocando como atalaias gritando de norte a sul de leste a oeste dessa nação vocês escolham quem que vocês querem servir é o William Brana ou é Cristo eu não sei o que você vai escolher mas eu já escolhi eu e minha casa escolhemos Cristo serviremos ao Senhor a bíblia não é uma regra de fé e prática a bíblia é a única regra de fé e prática e é sobre isso que estamos falando e é nisso que nós cremos quer você creia ou não quer você aceite ou não a bíblia continua sendo a única regra de fé e prática que Deus te abençoe minha oração nessa hora Senhor Jesus é que o Senhor abra o entendimento a todos os nossos irmãos que aonde chegar essa programação é que o Senhor faça como o Senhor fez conosco deixa cair as escamas dos olhos para que as pessoas possam ver Deus possam ver Cristo em sua palavra possam ver a salvação pela graça por meio da fé no Senhor e nada mais possam entender que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para nos salvar e não há nada mais necessário a não ser crer e viver o verdadeiro cristianismo porque é isso que produzirá a salvação em nós não é crer em homens não é estar vinculado a homens Senhor permita cada um dos nossos irmãos entender isso nós oramos por todos oramos também pelos pedidos de oração que tem chegado até nós que o Senhor cure o enfermo liberta o oprimido Pai salva pecadores em nome de Jesus Cristo amém Senhor amém que Deus te abençoe você que critica se você assistiu até aqui isso é um bom sinal Deus gosta dos críticos também Deus gosta dos céticos também de um dos maiores perseguidores da igreja talvez o maior Deus levanta o maior evangelista da história o apóstolo Paulo como um grande crítico como um grande opositor ao evangelho um dia Deus o encontrou no caminho de Damasco Jesus Cristo aparece para ele no caminho de Damasco minha oração é que Deus te derrube no chão das suas tradições religiosas das suas prepotências religiosas do orgulho religioso minha oração é que Deus te derrube no chão como derrubou a Saulo que também se chama Paulo ele não mudou o nome de Paulo você pode procurar essa escritura aí é Saulo que também se chama Paulo e ele derrubou Saulo e o certo é que depois daquele dia Saulo nunca mais foi o mesmo de um grande perseguidor a um grande pregador eu gosto dos que atacam eu gosto dos que criticam eu gosto dos que vão a luta mesmo como diz o ditado aí no mundo com sangue nos olhos venha mesmo ataque mesmo mas venha disposto disposto a analisar a Bíblia e Deus vai abrir seus olhos ele vai derrubar essas escamas ele te derruba no chão essa luz essa luz brilhante sobre sobre você e aquela voz dizendo por que você está me perseguindo não eu não estou perseguindo o senhor sim quando você fizesse a um desses pequeninos a mim fizeste que Deus te ajude a entender isso enquanto temos tempo ainda sobre essa terra Deus te abençoe um excelente dia uma excelente semana para todos em nome de Jesus Cristo amém